Eita Deus! Oh Jesus, adoramos seja o Senhor para sempre! Oh Jesus, adoramos seja o Senhor para sempre! É só trezentos que eu quero de Deus! É só trezentos que eu quero! Quando eu cantar todas as armas eu vou agir diferente! É só trezentos que eu quero! É só trezentos que eu quero de Deus! É só trezentos que eu quero! 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 O que eu quero! Amém. 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 É Jesus. É assim. Além do que eu venho dizer que você é minha. Além do que eu venho dizer que eu venho estaria minha. Além do que até você em parte da minha sobe eu sou teu pai. Você não quer morrer. Não é o meu final Eu estou com você Me diria tudo mal Entro nessa peleja com você Porque eu estou Teu cheiro E agora em teu trabalho Desfaço o poder da chuva E agora em teu trabalho Tenta dançar o corpo baixo E agora em teu trabalho Eu vejo o meu tiro Eu passo contra o seu trânsito O meu inimigo Vai me adorando Gritando glória Eu te abrigo E me enfia a tua prova Fiquei sabendo Que eu choro a tua vida Descansa em mim E a vitória é a ti E vai me adorando Gritando glória Vai me adorando glória Gritando glória Que eu choro a terra E nem o fim da tua prova Fiquei sabendo Que eu choro a tua vida Descansa em mim Que a vitória é garantida E 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 a vitória é garantida